Boa noite, amados seguidores do canal Encontro Divino. Antes de começar nossa reflexão, quero expressar minha gratidão por estar aqui com todos vocês, encerrando mais um dia sob a graça divina. Agradeço por sua presença constante, e pelo amor que compartilhamos por meio das palavras sagradas. Hoje, mergulhamos na leitura poderosa do 1º Livro de Reis, capítulo 8, versículos de 22 a 40. Neste trecho do 1º Livro de Reis, Salomão se coloca diante de Deus, reconhecendo sua grandiosidade e suplicando por misericórdia, orientação e perdão. Essas palavras ressoam através dos séculos, tocando nossos corações nos dias atuais. A oração de Salomão é um lembrete marcante de nossa relação com nosso Pai Celestial. Ela nos ensina a humildade diante da majestade de Deus, e a importância de reconhecermos nossas falhas. Salomão pede perdão não apenas para si mesmo, mas para todo o povo de Israel, entendendo que a comunhão com Deus, requer arrependimento sincero e busca constante pela verdade espiritual. Hoje, assim como Salomão fez, somos chamados a nos colocar diante de Deus em nossas fraquezas e vitórias, em nossas alegrias e tristezas. Devemos reconhecer a grandiosidade de Deus e lembrar que Ele nos conhece profundamente, até os recantos mais íntimos de nossos corações. É nesse conhecimento íntimo que encontramos a verdadeira transformação e perdão. Queridos irmãos e irmãs, a nossa jornada espiritual é marcada não apenas pelas palavras que proferimos, mas pelas ações que realizamos. Assim como Salomão pede a Deus que ouça e haja, mas também reconhece a necessidade de que o povo siga os caminhos justos. Também somos convidados a viver nossas vidas, em conformidade com os princípios divinos, praticando a compaixão, a bondade e a justiça em nossas interações diárias. Espalhe a mensagem de amor divino e inscreva-se agora. Deixe seu like e ative as notificações para compartilhar a esperança no canal Encontro Divino. E não se esqueçam da oração da manhã às 6 horas. Um momento sagrado de comunhão com Deus, onde podemos trazer nossos agradecimentos, preocupações e esperanças diante dEle. Vamos fazer a nossa oração da noite, inspirados na primeira carta de Reis, capítulo 8, versículo de 22 a 40. Que nesse momento, possamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza e implorar pelo seu perdão, orientação e bênçãos divinas. Antes de entrarmos em nosso momento sagrado de oração, quero expressar minha profunda gratidão pelo dia que chegou ao fim. Senhor Deus Pai e Todo-Poderoso. Agradecemos por cada bênção que recebemos, por cada sorriso compartilhado e por cada desafio que enfrentamos, pois sabemos que, em tudo, Tu estás conosco. Agradecemos pelas pessoas que encontramos hoje, pelas oportunidades que nos foram concedidas e pela Tua graça, que nos sustentou durante todo o dia. Queremos Te pedir Pai, por todas as pessoas que sofrem em nosso mundo. Te suplicamos, Pai amado, por aqueles em situação de pobreza extrema, que lutam diariamente por uma refeição e um teto sobre suas cabeças. Que a Tua providência divina alcance cada um deles, trazendo conforto e esperança em meio às suas dificuldades. Te suplicamos, Pai, pelos refugiados e deslocados internos, que foram forçados a deixar suas casas em busca de segurança. Estende Tua mão protetora sobre eles, guie-os em sua jornada e restaure-lhes a paz perdida. Te pedimos, Pai querido, pelas vítimas de violência doméstica e abuso, pelos encarcerados que anseiam por redenção, pelas crianças em situações de risco, que precisam de amor e proteção. Que Teu amor transformador alcance essas almas, trazendo cura, perdão e restauração. Nossas preces se estendem também, às pessoas que enfrentam doenças graves e crônicas, às pessoas com deficiências que buscam aceitação e dignidade, às minorias étnicas e grupos marginalizados que anseiam por justiça. Senhor misericordioso, que a Tua presença esteja com eles, trazendo força, coragem e esperança em meio às adversidades. Te suplicamos pelos idosos em situação de isolamento, que muitas vezes se sentem solitários e esquecidos. Que eles sintam o Teu amor acolhedor, trazendo alegria e companhia aos seus dias. Te imploramos, Pai amado, pelas vítimas de desastres naturais e pelas pessoas em áreas de conflito armado. Que Tua paz sobrenatural permeie essas regiões, trazendo consolo aos corações aflitos e restauração às comunidades devastadas. Agora Te pedimos, Pai, por aqueles que governam as nações do mundo. Dá-lhes sabedoria e discernimento para tomar decisões justas e amorosas, buscando o bem-estar de seus povos. Nós Te agradecemos, Senhor. Por todos aqueles que proclamam a Tua palavra com coragem e fé. Abençoa os ministros, pastores e evangelistas, que dedicam suas vidas para compartilhar o Teu amor e verdade. Também Te pedimos, Pai, abençoa abundantemente todos que acompanham o nosso canal, Encontro Divino. Que cada mensagem seja uma semente de fé plantada em seus corações, florescendo em amor e esperança. Finalizo esta prece, Senhor, com um pedido especial para aqueles que nos assistem. Que eles sejam tocados por Tua graça, inspirados por Tua palavra e transformados pelo Teu amor. Pedimos a eles que, em gesto de apoio, clique no botão de like, se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações para não perderem nenhuma mensagem edificante, e deixem seus comentários e compartilhamentos, para que mais almas possam ser alcançadas pela Tua palavra poderosa. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Boa noite, queridos seguidores do canal Encontro Divino. Que o amor e a graça de Deus os envolvam sempre. Amém. E oração de Deus. Amém. 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 Obrigado.